Gente, eu acabei de trazer minha cachorra pra tomar banho na Pets, que acabou de inaugurar na Washington Soares. Eles quase que iam matando minha cachorra enforcada. Eles iam matando minha cachorra enforcada, botaram a cachorra em cima de uma mesa, amarrada pelo pescoço. O cara tava secando ela, penteando ela, ele deu as costas pra cachorra e ela foi andar pra trás, caiu do balcão e ficou enforcada pelo pescoço. Vocês tem noção do que isso é uma falta de profissionalismo? Eu amo essa cachorra mais do que a minha própria vida. É muita falta de responsabilidade. Imagina se eu não estivesse lá olhando. Eu tive que entrar. Eu tive que entrar. Eu pulei o portão, abri a porta e entrei pra pegar minha cachorra. Porque ela tava lá se enforcando, se debatendo. Se debatendo, gente. Vocês tem noção do que é isso? Isso é uma falta de profissionalismo enorme. Se você não tem capacidade, você não pode ter um pet shop. Olha a minha situação. E o mais engraçado era que o cara queria continuar como se nada fosse até que eu passe perfume. Meu filho, o cara ia embora daqui e vocês iam matando minha cachorra. Gente, sério, sério. Não levem o cachorro de vocês pra pets. Não levem. Muito, 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 muito responsáveis. Muita falta de profissionalismo horrível. Horrível. Pior pet shop que eu já levei minha filha em toda a minha vida. Muita falta de profissionalismo horrível. 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 Muita falta de profissionalismo horrível.